Aqui na Web Rádio Moca, um bate-papo descontraído sobre futebol, com muitos comentários e a participação do ouvinte. No ar, jogo a jogo. Raul e Pacheco. Muito mais, muito boa noite a você, torcedor apaixonado por futebol, ligado sempre aqui no www.webradiomoca.com.br, começando mais um programa Jogo a Jogo, você já sabe, pode sempre participar e acompanhar o nosso programa no www.facebook.com.br, ou pelo Facebook da Web Rádio Moca, ou também acompanhar as nossas páginas na mídia social, Raul e Raul e Pacheco, Edson Luiz, Marcelo Prince, Marcelo Santos, você pode acompanhar o nosso trabalho também, tá certo? Começando então mais um programa Jogo a Jogo, manda um abraço sempre para o pessoal que nos acompanha, o Ezequias Pierre, lá do Pernambuco, muito obrigado a você pela sua audiência, e a toda a torcida também que mais uma vez acompanhou de maneira exuberante a transmissão da Web Rádio Moca do Juvenal, do clássico Juventus e Nacional, que infelizmente acabou com derrota do Moleque Travesso por 1x0, mas a audiência foi fantástica, mais um golaço que você, torcedor, proporcionou a nós aqui na Web Rádio Moca, tá certo? Vamos já direto para o nosso programa, hoje a gente tem novidade também, é uma novidade com relação à entrevista, né? Então vamos começar, a primeira parte a gente vai falar do Clube Atlético Juventus, Marcelo Santos traz as informações, todos os bastidores da infeliz derrota do Moleque Travesso no último domingo, repetindo por 1x0, e também teremos uma entrevista especial, isso hoje posso dizer especial, por que não? Eu, Raoni Pacheco e Marcelo Prince, na última segunda-feira, fomos ao Bar Templo, um bar famoso aqui na Moca, que ganha cada vez mais fama aqui no bairro da Moca, é um bar focado na questão do samba e trata muito das religiões, é um bar temático muito legal aqui na região da Moca, na Grande São Paulo, que trouxe como convidado no último mês de julho, durante quatro semanas, o Arlindo Cruz, né? O Arlindo Cruz, que é um mito do samba aí, né? Agita multidões por onde passa, e o Arlindo Cruz recepcionou de maneira ímpar aí, de uma maneira muito carinhosa, eu e o Marcelo Santos, para uma entrevista, um bate-papo sobre samba, sobre futebol, sobre religiões, sobre o seu trabalho, sobre as conquistas e também falou muito da questão do trabalho, de como você conquistar as coisas por meio do seu trabalho, o Arlindo Cruz, uma pessoa fantástica aí, que nos proporcionou muitas histórias, ele vai falar de futebol, tenho certeza que você, torcedor, vai dar muita risada, falou do Juventus também, né? Falou do seu querido Madureira, quem não sabe, hein? Madureira, é a música famosa aí do nosso querido Arlindo Cruz, né? O meu lugar, onde ele cita a Madureira aí, também fez uma brincadeira para nós aqui, do Juventus, tá certo? Vamos começar com o nosso primeiro bloco aí? Vamos então, começando, é claro, falando, infelizmente, dessa derrota do Moleque Travesso, o Moleque Travesso que fez a sua segunda partida na Copa Paulista no último domingo, jogo que começou às 10 horas da manhã no estádio Conde Rodolfo Crespe, contra o Nacional, e perdeu. Com isso, o Juventus ficou apenas com um ponto no seu grupo, sendo que disputou duas partidas, tem times lá, como por exemplo o Nacional, que disputou três jogos, e já tem nove pontos, 100% de aproveitamento, é uma situação aí que privilegia a equipe do Nacional, que dá um salto importante na tabela da Copa Paulista, e fica, é claro, não vou dizer que com uma mão na vaga, mas fica muito, mas muito próximo de uma vaga no seu grupo, e que, é claro, conseguiu uma vitória importante, um clássico como o Juvenal, é muito importante, e aí o Nacional veio também, teve torcedor do Nacional, que marcou presença lá no estádio Conde Rodolfo Crespe, vale a gente ressaltar, e aí o torcedor do Nacional, para nós, aqui da Web Rádio Moca, também para você, torcedor apaixonado por futebol, o Nacional conseguiu vencer. O Juventus está no grupo 4, atual situação com esse revés, o Juventus ficou na terceira colocação, o Nacional primeiro com nove pontos em três jogos, o Grêmio Osasco, próximo adversário do Moleque Travesso, neste sábado, em Osasco, o Osasco Aldax, na verdade, tem seis pontos em dois jogos, 100% de aproveitamento também, o Juventus é o terceiro colocado com um ponto em dois jogos, o San José é o quarto colocado com um ponto em três jogos, e o San Bernardo tem dois jogos e duas derrotas, hein? Olha que situação complicada do Bernot neste grupo 4, uma situação muito complicada mesmo do San Bernardo, que sempre foi dito como um dos favoritos ao campeonato, já conquistou a Copa Paulista. Na próxima rodada, que será no dia 8 do grupo 4, no caso, tem Osasco Aldax às 15 horas e Juventus, lá no estádio prefeito José Liberati, na cidade de Osasco, e tem San Bernardo e San José, um jogo de vida ou morte aí para o San Bernardo, para o time do grande ABC, que precisa somar seus primeiros pontos na competição, senão a situação vai ficar muito, mas muito complicada. Antes de falarmos também um pouco mais dos jogos do Juventus, vamos fazer um check-up da rodada aqui, no grupo 1, tivemos Catando Vence 1, Mirassol 2, Rio Preto 1, Linense também 1, no grupo 2, União Barbarense 2, Independente de Limeira 1, Rio Branco 2, Quinze de Piracicaba 1, no grupo 3, Paulista de Jundiaí 2, Primavera 0, e Grêmio Barueri 2, São Bento 4, como eu já frisei, Nacional 1, Juventus 0, e San José 1, Osasco, Aldax 2, Essas foram as informações. E na artilharia do campeonato, nós temos Mirassol, aí o Wagner do Mirassol, no caso, com dois gols, Nacional tem o Emerson Mi com dois gols, o Primavera tem o Rafa Mar com dois, e o Rio Branco Agenor, Independente também tem o Americano, que também fez dois gols para a equipe de Limeira. Tá certo? Então vamos lá, Marcelo Santos traz agora as informações, infelizmente, dessa derrota juventina, com entrevistas, tem entrevista com o goleiro André Dias, e outras entrevistas aí. Acompanhe agora aqui, no www.webradiomoca.com.br, programa Jogo a Jogo, para você, Marcelo Santos, na cobertura da derrota juventina. Vai contigo, Marcelo Santos. Boa noite, Rony. Pois é, no clássico juvenal, realizado ontem, na Rua Javari, deu nacional. O placar foi 1 a 0. A equipe da Web Rádio Moca, escolheu o melhor jogador em campo, por parte do Juventus. E não poderia ser diferente, né? André Dias, que fez grandes defesas, salvou o que poderia ter sido pior, talvez um placar mais elástico, nesta partida realizada, neste último domingo. André Dias falou com o Edson Luiz. Ganhou o melhor jogador em campo, 30 esfirras, que ao decorrer do campeonato, isso aqui vai aumentar. Mas, por enquanto, cada um come uma, e fim de papo, o que aconteceu? Jogou bem, mas o Juventus não conseguiu sair daqui, nem com o empate, nem com a vitória. É, nosso time está procurando se adaptar, mudou muitas peças, da Série A3. A gente, feliz com a premiação, mais triste com o resultado final. Vamos ver se o próximo jogo, a gente pode ter ação. Aí, André, o prêmio que você mereceu, como o melhor jogador em campo, votado pela equipe da Web Rádio Mó. Obrigado, obrigado, Joguinho. Obrigado, Joguinho. Um bom dia a todos. Raul, e quem também falou com a equipe da Web Rádio Mó, que foi o zagueiro Léo. Falou um pouquinho desta partida. Léo, Léo, o zagueiro juventino aqui conosco. Léo, infelizmente, perder o clássico do futebol paulista, o clássico juvenal. É ruim, né? Dentro de casa, três mil quinhentos e noventa e seis torcedores, o público compareceu. O público fez a sua parte. O que aconteceu dentro de campo? Com certeza, Marcelo, não foi o resultado que a gente gostaria, né? O público está de parabéns aí, a torcida por ter vindo incentivar a gente, mas a gente pecou. Pecou um pouco lá na frente, na hora da finalização, pecou um pouquinho na criação também, e acontece. Mas a gente vai trabalhar forte aí, para reverter isso aí, e voltar a trazer as vitórias, e colocar o Juventus onde merece, que é na primeira colocação. O Nacional agora se distanciou de todos, né? Com nove pontos, três jogos, mas eles ainda terão aquela rodada de descanso. E por falar em rodada de descanso, você acha que esse pode ter sido um fator que deu aquela amolecida na equipe? Eu não digo amolecida, mas quebrou um pouco do nosso ritmo, né? O campeonato começou, parou, e começou de novo, na verdade. Então, é assim, a gente não pode ter isso como desculpa, né? Mas, com certeza, deu uma quebrada no nosso ritmo. A gente vinha, apesar de um empate lá fora, não ter sido o melhor resultado, mas, quebrou um pouco da evolução da nossa equipe. Mas, com certeza, nos próximos jogos aí, a gente vai estar, saindo com resultado positivo. convidar o torcedor, próximo compromisso, dá pra ir, né? Com certeza, torcedor, tá de parabéns aí, mais uma vez, por ter comparecido, e, em Osasco, a gente vai buscar os três pontos, com certeza. Obrigado, Léo, bom domingo pra você. Conversamos também com o Guiguel, Guiguel que fez a sua estreia com a camisa Juventina, e não fez uma boa partida. Guiguel, você acha que, essa rodada sem jogar, prejudicou, ou ajudou a equipe Juventina? A gente perde um pouco do ritmo, né? Apesar dos amistosos que a gente fez, a gente perde um pouco, sim. É, o jogo é totalmente diferente de um amistoso. É outra concentração, é outra pegada. Infelizmente, a gente teve a infelicidade hoje, que a bola não quis entrar, mas é trabalhar, não podemos abaixar a cabeça. Já no final de semana, temos outros confrontos, e a gente tem que ir com tudo. A gente tem um time experiente, e tem tudo pra sair dessa situação. Dá pra buscar os três pontos em Osasco, no próximo sábado? Vamos diante da grande equipe, que é o Osasco, mas a gente tem totais condições de ir lá e buscar os três pontos, e isso que a gente vai fazer. E como é que você avalia a sua estreia? Foi um jogo bastante brigado, né? Porque eu não tive muita oportunidade. Podemos render mais, com certeza. Temos que render muito mais. Acho que, pra mim, hoje foi uma vitória, porque eu estava há bastante tempo sem jogar, e graças a Deus, Deus me permitiu que ele traça, isso em campo. E sabemos que foi hoje mais brigado, foi mais na raça, mas falta muito ainda pra gente chegar o esperado. Boa sorte, legal. Valeu, obrigado aí, um abraço a todos. E olha, Raoni, voltando ao rádio de antigamente, assim como fizemos em nossa transmissão, com dois narradores se alternando a cada cinco minutos, aliás, parabéns pra você, parabéns para Renato Corona, excelente a transmissão dos dois. Falamos também com o Rodrigo Santana, no modo antigo, colocamos a escuta no treinador. E você, Jota Sampaio e Edson Luiz, também puderam fazer perguntas, ao treinador juventino, Rodrigo Santana. de legado dessa partida, dessa reestreia dos Juventus aqui na Rua Javari? Bom, a gente já sabia que ia ser difícil, muitos jogadores estreando, jogadores desentrosados, enfrentando uma equipe que já vinha de duas vitórias e não teve folga na tabela. A gente tinha o controle do jogo, até sofrer o primeiro contra-ataque, a chance de gol que o Nacional teve, eles concluíram em gol. Continuamos, criamos, criando, perdemos pênalti, perdemos o rebote do pênalti, tá, chegamos no intervalo, procuramos corrigir, fazer duas alterações, colocar o time mais ofensivo, marcar na um lá em cima, infelizmente, não estava num dia inspirado, não estava num dia bom, os nossos melhores jogadores não conseguiam produzir o esperado e acabamos perdendo o jogo. Em relação ao pênalti, o Ataíde trouxe a responsabilidade para si ou foi uma determinação que veio do banco de reservas? Não, Ataíde, é você que vai cobrar. Eu até vou antecipar o que nós visualizamos lá de cima, que ele catou a bola, tipo aqui, vou, vou, falar na linguagem popular, tipo o menininho de rua, a bola é minha, eu vou lá e vou bater. Eu estou errado na minha análise? Não, não, foi essa mesmo. Na semana inteira, trabalhou essas cobranças de pênalti, tanto o Ataíde, que foi muito bem, acho que foi um dos melhores índices de cobranças de pênalti que foi do Ataíde, o Ghegel e o Pavone. E a gente combinou de quem estivesse mais confiante, melhor, bem na partida, vai pegar a bola, tem personalidade, é um clássico, já vale lotado, vai fazer o gol. Então, ali era entre os três que mais treinaram a cobrança e quem tivesse melhor bateria, infelizmente, ele acabou perdendo. No caso de um atacante, com a rebatida, talvez teria mais cacuete para fazer a finalização e completar o gol. Foi o que faltou a ele como meio campista? Não, com certeza, e ainda teve, se eu não me engano, não sei se era o Ghegel que estava próximo ali, eu não entendi como a gente conseguiu perder aquele gol ali, e o do Branco ali, que chutou em cima do Ghegel, já sem goleiro, então era um amanhã que não foi boa para a gente. E o próximo compromisso é um compromisso difícil também, porque o Grêmio Osasco é uma equipe que costuma ser encardida para os Juventus. E com essa distância que o Nacional toma, indo a líder da competição com nove pontos, o Juventus ficando apenas com um, é mais difícil trabalhar isso, né? Olha, eu acho que no sábado é um jogo mais difícil ainda. O Aldax está muito forte, tem muitos jogadores que jogaram a Série A1 e continuam e permaneceram no grupo. E é uma pedreira muito grande, eu acredito que o Nacional está aí a uma vitória da classificação, e a gente vai lutar. O importante é estar na zona de classificação, a gente tem que corrigir os erros, voltar aos atletas que estão no DM, atletas que já eram para ser inscritos para essa rodada e acabou não inscrevendo, entendeu? Então a gente precisa recuperar esses jogadores no DM para voltar a dar o padrão que a gente tem no Juventus. Marcelo, você quer fazer uma pergunta? A pergunta está colada nessa resposta que ele deu aí. soube-se na semana de que ele treinou um time e por problema de inscrição, soube-se... Repete a pergunta. Não quero deixar você com ensaia justa, mas você respondeu no seu final da tua entrevista aí de que o time não tinha jogadores inscritos. E eu fiquei sabendo aí na semana que você treinou um time e por problemas burocráticos de inscrição, você não conseguiu colocar esse time em campo, Rodrigo. Será que isso foi um fator decisivo para essa partida de hoje? Olha, eu acredito que não seja decisivo, porque quem entrar aí dentro de campo, os 11, eles têm que representar o Juventus da melhor forma e apresentar um bom futebol. Mais que fez falta, fez. Parece que teve alguns problemas de transferência, algumas federações não liberou a transferência e a gente acabou sendo penalizado. Isso é verdade, mas eu acho que não é uma desculpa, eu acho que quem tem que jogar tem que ir bem. E não foi o nosso dia hoje, muitos jogadores não conseguiram produzir o que a gente vem treinando, o que a gente vem jogando, o que apresentaram na própria 3. vocês estão de prova e hoje infelizmente a gente não conseguiu fazer um bom futebol. Obrigado, valeu Rodrigo pelas suas respostas. Perguntar alguma coisa, Raoni? Vale, alguém quer fazer alguma pergunta ao treinador Juventino, Rodrigo Santana? O Edson fez uma ótima pergunta, o Rodrigo respondeu e a gente, não que nós sentimos falta de algumas peças, acho que o time apresentou e mostra a força do seu elenco também. O que eu queria perguntar, talvez o Rodrigo possa dizer para a gente, é que na derrota isso não é uma desculpa, mas o quanto pesou o péssimo estado do gramado na questão do rendimento Juventino? O Derli, por exemplo, é um ótimo passador, ele tem um número de passes perfeitos durante a partida que passa várias médias de importantes jogadores do futebol brasileiro. Você acha que isso de certa maneira influenciou? Porque a gente sentiu uma dificuldade no famoso 1-2, quando alguns jogadores Juventinos tentavam próxima linha de fundo principalmente. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas é a grande verdade. Também não é nossa desculpa se está ruim para um lado, está ruim para o outro, mas o nosso time por ser muito técnico, tocar a bola no chão, com velocidade. Hoje, via que a gente não conseguia fazer um passe de primeira, a gente tinha que dominar a bola, ela vinha pingando. O Gil acabou plantando o grama só essa semana e não deu tempo do gramado ficar bom. A gente está sofrendo com isso, está tendo muitos jogos e acaba prejudicando o nosso gramado. Rodrigo, não se preocupe com a derrota porque o Palmeiras está perdendo para o Atlético Paranaense. 42 mil torcedores lá. Mas é sempre ruim perdendo um clássico. A gente queria tanto a Javari lotada, a torcida fez a parte dela, veio e apoiou e a gente tinha que ter saído aqui com a vitória sim. Tá certo, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Wagner Herói, todo mundo aqui? Eu sei, eu vou fazer rapidinho para ele o seguinte. Qual é a sua preocupação com a equipe do Aldax? Porque é uma equipe de primeira divisão, é uma equipe que eu vi um treino com a portuguesa, tem uma equipe acertadinha, muitos jogadores bons. O que você está pensando, o que você está esperando desse jogo? Olha, foi o que eu falei, eu falei para o elenco, seria o jogo mais difícil da chave. O grande favorito veio ao Aldax, porque segurou a base todinha da A1, que vem jogando há muito tempo. Eu preciso ver o que eu vou poder contar de jogador, eu vou trabalhar com o departamento médico para ver quem eu consigo liberar. Até no próprio caso do Adiel, é um jogador que está muito tempo parado, acho que não chega a aguentar um tempo, então eu acho que vai ser um jogo muito difícil. É uma equipe que movimenta muito, eles têm uma intensidade muito alta e a gente vai ter que ter um equilíbrio violento para poder sair com a vitória lá de dentro. Está certo então, nossa equipe aqui agradece a atenção do Rodrigo, é contigo aí Marcelo. Estou sempre aí à disposição da Rádio Abimó, que admiro muito o trabalho de vocês e o que vocês precisarem eu estou à disposição. Está certo, Rodrigo Santana aqui nos microfones da Web Rádio Mó. Para encerrar aqui, queria agradecer ao Rodrigo, uma situação inusitada, o Rodrigo Santana olhando para a câmera de Ave Viana, o treinador juventino até colocou o fone, como no rádio antigamente, o treinador com a escuta e dentro do campo. Obrigado por essa moral mais uma vez com a nossa equipe, Rodrigo. Não, a Rádio Abimó está no nosso coração, a gente sabe o que vocês fizeram por nós na A3, viajou junto e cobriu e é isso que a gente precisa, a gente está sempre à disposição e agradece a presença sempre de vocês. Está aí, Rodrigo Santana, treinador juventino. Raulinho, o melhor da cozinha árabe você encontra há 48 anos na rua Visconde de Laguna 152, porque Esfirra é... Juventus! Próximo compromisso juventino é no sábado, jogando na cidade de Osasco às 3 horas da tarde contra o Grêmio Osasco Aldax que vem de vitória. Então, mais um jogo que o Juventus tem com a dificuldade de enfrentar uma equipe que vem embalada por duas vitórias seguidas. Um abraço Raulinho e até sábado na transmissão de Juventus e Grêmio Osasco. Você estará ao lado de Wagner Herói, de Edson Luiz e do Marcelo Santos. Até lá! Web Rádio Morca Está certa então Marcelo Santos. Trouxe as informações para nós aqui no www.webradio-moca.com.br Repito mais uma vez é infelizmente a derrota do Juventus é a segunda derrota contra o Nacional que o Juventus tem nesse ano. Perdeu o primeiro Juvenal pelo Campeonato Paulista por 2 a 0 lá na Barra Funda e também amargou uma derrota agora no primeiro Juvenal pela Copa Paulista no ano de 2015. Então, a gente tem que mudar isso aí. E as explicações aí o André Dias falou bastante também nessa questão do jogo e eu tenho uma opinião muito formada com relação ao desempenho do Juventus que assim, o Juventus pagou o preço de tentar um jogo de mais posse de bola com um gramado ruim estádio onde o Rodolfo Crespo não apresentou um gramado bom, não privilegiou o toque de bola do Clube Atlético Juventus. Fora isso, também o Juventus jogou muito, mas muito mal. Essa é a grande realidade. Tá certo? Então você acompanha no programa Jogo a Jogo aí, curtiu as informações do moleque Travesso. Ok? Rapidinho também de Campeonato Brasileiro pra gente não fugir. O Palmeiras perdeu pro Atlético Paranaense 1x0. O Gordinho Walter, hein? O Gordinho Walter, o Gordinho Walter ele é um Renato Corona sem barba, hein? O Gordinho Walter, que desempenho do Gordinho Walter fez 1x0 aí e faturou três pontos pra equipe do Atlético Paranaense diante do Palmeiras. Já o Santos conseguiu talvez um milagre lá no Rio de Janeiro, tava perdendo por 2x0 e com o golaço do Lucas Lima e que golaço Lucas Lima lembrou Edson Luiz nos bons tempos de boleiro, hein? Lembrou Edson Luiz nos bons tempos de boleiro. Que golaço de Lucas Lima. Lucas Lima foi o nome da fera marcando gol de empate 2x2 o time do Santos. Os outros times paulistas jogaram no meio da rodada, no meio da semana no caso o Corinthians encarou o Atlético o Corinthians encarou aí em casa não me recordo agora o adversário vou tentar me recordar mas não conseguiu a vitória e o time do São Paulo perdeu pro Atlético Mineiro 3x1 o time do São Paulo perdeu aí para o Atlético Mineiro o time do Corinthians venceu essa é a grande verdade o time do Corinthians venceu no meio da rodada o Vasco venceu no meio da rodada o Vasco pelo placar aí se não me engano 3x0 o Corinthians jogou bem demais tá ok vamos a principal entrevista do programa hoje é Arlindo Cruz Arlindo Cruz ele que repetindo a informação que já trouxemos no início do programa ele se apresentou durante 4 semanas aqui no Bar Templo no último mês já tem um projeto aí para em outubro até no finalzinho de agosto agora ele voltar ele se apresentou durante 4 segundas-feiras à noite o Bar Templo Bombô é uma casa que está fazendo muito sucesso aqui na região da Moca e você confere conosco uma entrevista exclusiva do Arlindo Cruz Arlindo Cruz recepcionou este que vos fala e o Marcelo Prince Marcelo Prince quase chorou Marcelo Prince quase se emocionou quando falou com o Arlindo Cruz Marcelo Prince que ousou chamar o Madureira de time de Varze a gente tem esse áudio separado a gente vai colocar a resposta do Arlindo Cruz para ele mas Marcelo Prince uma figura também mas eu já quero agradecer a toda a galera do Bar Templo e toda a galera também do staff do Arlindo Cruz que nos ajudou com a entrevista agradecer todo mundo mesmo agradecer o Jová que é o filho do Jová diretor de futebol do Clube Atlético Juventus que nos ajudou também nessa entrevista com os donos do Bar Templo nos apresentou os donos da casa e também o Arlindo Cruz e que simpatia viu fique aí agora então com a entrevista exclusiva de Arlindo Cruz onde ele também fala é Juventus é o Juventus com Arlindo Cruz aqui na Web Rádio Moca Web Rádio Moca eu vou conversar aqui com o Murilo Oliveira que é o proprietário da casa que vai falar pra gente primeiro como é que é o espírito do Bar Templo o que que tem essa casa de bom aqui na Moca Murilo obrigado por atender a nossa equipe imagina obrigado você desde estarem aqui no Bar Templo o palco sagrado do samba a especialidade da casa é o samba samba pura e simplesmente coisa que todos os brasileiros gostam todo o pessoal da Moca adora e a nossa questão da casa é mesclar religiosidade com samba e com a grande alegria de todo mundo vir que todo mundo tem uma religião não todos tem os agnósticos os ateus mas assim a grande maioria acredita em Deus então a gente tem várias representatividades na casa desde Buda a Ganesh aos orixás de Umbanda e Candomblé e o nosso samba é isso o Bar Templo é um lugar simples é um lugar de acolhida é um lugar como a gente fala o rameu da Moca é um lugar que a gente abraça todo mundo como a Moca é nosso país a gente tinha que ter um samba representando o nosso país então é o Bar Templo e daí você havia perguntado sobre o projeto do Arlindo Cruz o Arlindo Cruz é um grande zambista um dos maiores do cenário cultural e graças a Deus você havia falado até pra mim quatro semanas não graças a Deus a gente já agosto a gente já fechou vamos brigar pra setembro quer dizer uma novidade que está passando pra gente agosto tem Arlindo Cruz em agosto aqui na Moca com certeza com certeza e espero que o público da Moca venha mais porque vem só os nossos amigos da Moca só o Jeová o Angel o pessoal já da antiga da Moca mas assim a Moca tem muita gente que sai daqui pra ir pra Vila Madalena nada contra eu acho legal mas a gente tem que valorizar o nosso país a gente tem que valorizar a Moca e aqui é um lugar que além do samba tem o sertanejo de sexta-feira tem a feijoada que traz a família principalmente as crianças sábado à tarde tem o sábado à noite que é uma balada mas é um samba só pautado no samba e no sertanejo então assim nós escolhemos a Moca por isso que é um bairro que acolhe as pessoas é um bairro muito gostoso e é um bairro tipicamente italiano e italiano gosta de samba não tem jeito então é isso o Bar Templo junto com o Arlindo Cruz agora em agosto todas as segundas-feiras pra gente dar um banho de samba em toda a grande Moca a gente está especificamente na cobertura da questão do Arlindo porque tem muita gente na Moca que é fã do Arlindo Cruz você já falou pra gente que em agosto tem Arlindo de novo por essas primeiras semanas os primeiros trabalhos do Arlindo aqui na casa o que você recebeu de informação do pessoal o pessoal gostou bastante como é que foi ter o Arlindo Cruz aqui no Bar Templo o Arlindo Cruz veio coroar o nosso trabalho de quatro anos o Bar Templo completa quatro anos com vários artistas inclusive o Arlindo fazendo o nosso terceiro aniversário quarto veio o Jorge Aragão segundo o Reinaldo primeiro fundo de quintal inauguramos com o João Bosco então a casa a gente pauta numa coisa cultural boa pra trazer um samba de primeira qualidade pra todas as pessoas da Moca só que não é um puxão de orelha mas é aquele fica a dica o pessoal da Moca não sei se é um preconceito com o samba ou o que que é tem muita gente da Moca que vem mas tem muita gente que pô não não vou porque é isso porque é aquilo a gente no começo a gente tinha até o Fiel Templário que eram 150 pessoas da Moca que tinham desconto na casa mas daí o pessoal prefere um barzinho um pouco mais aberto e tal ou então não se identifica tanto da Moca né mas assim o Bar Templo tá pra Moca como a Moca tá pro Bar Templo né a gente gosta faz questão inclusive eu sou morador da Moca então não tem como não tem como não gostar tanto desse país que é a Moca aproveitando aqui pra fazer uma pergunta também o Arindo Cruz ele é um sambista que desde muito tempo sempre levantou a bandeira da religiosidade nunca teve nunca teve nenhuma barreira contra isso sempre aliás fez questão de mostrar isso a mistura do profano e do sagrado que é o samba e o Bar Templo por ter essa essa ideologia quando pensou num sambista pra representar na segunda-feira teve essa ideia de trazer o Arindo por causa dessa história que ele tem cada religiosidade e o samba sim também na verdade o sagrado e o profano se encontram dentro do Bar Templo depois vocês gostaria que vocês fizessem fotos da casa se quiser vem num outro dia a casa tranquila pra tirar as fotos a gente tem vários santos e várias pessoas bebendo e aí o pessoal olha e fala pô mas isso dá errado não, não é errado isso daqui a gente faz uma grande uma grande alusão e uma grande homenagem a todas as religiões daí você falou do Arlindo realmente o Arlindo o Arlindo Cruz é uma pessoa muito religiosa a esposa dele é herdeira de uma casa de santo ela é mãe no santo então quer dizer o Arlindo Cruz é uma pessoa que leva muito sério a religiosidade tentam denegrir o Arlindo tentam difamar o Arlindo mas assim quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra né é isso que Cristo ensinou pra gente mas assim o Arlindo Cruz tá pra essa casa como essa casa tá pra ele como o Zeca como os grandes sambistas o samba começou nas senzalas o samba começou na mãe África que dentro dos navios negreiros todos tocavam os bantos trocavam tocavam os seus tambores e daí isso daí foi passando pra nossa pra nossa cultura e aí foi criado o samba mas isso daí sobre samba sobre profundamente a gente depois queria que vocês fizessem umas perguntas pro Carmo Lima que é o nosso produtor musical e ele é o papa do samba né a gente brinca que ele é o grande baluarte do samba de São Paulo Carmo Lima é isso mesmo Carmo Lima então prazer receber você aqui com a Web Rádio Moca queria que você falasse então dessa concepção Bar Templo e os sambistas que aqui estão que fazem samba e toda a comunidade fala pra gente é um prazer tê-lo aqui na Web Rádio Moca prazer é todo meu e tá batendo esse papo com vocês poder falar do Bar Templo desse projeto que a gente desenvolve aqui no bar né sobre o samba o Arlindo Cruz na verdade ele veio com um programa que a gente já tinha que chama Bar Templo com vida né começou com Aragão ano passado trouxe alguns artistas e tal e o Arlindo veio no terceiro ano na verdade lançamento do DVD do filho dele né do Arlindinho ele veio e falou compara quero fazer um pagão nessa casa aí ele sumiu e tal nós nos reencontramos há dois meses atrás no Rosso de Ouro ele reafirmou a vontade de vir pra cá e nós nos temos pra cá então com o Marli tem passado muita gente aqui nesse Brandão já veio entendeu inauguramos com o João Bosco como o Murilo falou e a casa está aberta tem sambistas anônimos com sambistas famosos então nós não importamos com o nome do sambista a gente quer fazer o samba na essência mais pura mais verdadeiro que ele é ou seja do jeito mais tradicional do samba aqui não rola outra coisa no seu samba na essência dele o pagode não rola não há nenhum preconceito mas a nossa a nossa meta é essa fazer o samba do jeito que ele é concebido do jeito que ele tem que ser na mais pura essência do samba você tocou num ponto fundamental que a gente que gosta de samba a gente discute muito que talvez aqui na Moca ainda falte pontos que incentivam os sambistas da região em outras regiões de São Paulo tem locais ali cativos onde os públicos se reúnem apresentam suas letras com a comunidade mesmo você acredita que o Bartempo pode ser essa força para a Moca e para os novos sambistas aqui de São Paulo apresentarem os seus trabalhos sim pode ser lógico não tem dúvida muitos tem nos procurado ah eu quero fazer um trabalho a gente não dá nossa grade a gente não está encontrando espaço para isso mas ontem a gente tem de repente traz gente nova para mostrar o samba aqui então mas eu conheço vários samba da vela tem o samba da alegria samba do sobrado tem vários deles eu conheço um monte deles muitos até nem se edificam mas me conhecem eu os conheço se encontrar e tal mas infelizmente não tem ainda como fazer isso porque infelizmente o bar além de ter essa coisa cultural é um lugar de negócio aí você faz um samba para uma comunidade a comunidade realmente não vem infelizmente não vem e aí teria que ser uma coisa mais gratuita e tal e o bar dessa maneira não acolhe mas se vir para fazer um trabalho profissional está aberto não tem problema nenhum Marcelo Príncia aqui é nosso sambista máximo da Web Rádio Moca pergunta para o nosso amigo Marcelo aproveitando mais ou menos você já disse bastante sobre isso é a questão da origem do samba e é e essa conversa que é no tete a tete do povo fazer a crônica que é o dia a dia de quem vive o samba e é realmente essa a importância do samba autoral se tem projetos para trazer isso igual o samba da vela o terreiro dos compositores qual que é o pensamento disso porque tem muito ouvinte nosso que as vezes dedilha no violão o samba e as vezes escreve um poema ou outro vira samba e é um projeto é uma coisa que revive o samba perpetua ele os novos sambistas não é legal eu vou te falar para você que existe um projeto uma ideia para fazer aqui dentro da casa eu vou estar mentindo para você desde que nos procurem uma coisa viável e palpável a gente está aberto por um monte de canto entendeu vamos fazer sem problema nenhum só que a gente tem uma meta tem uma direção não tem um leão nenhum vamos fazer sem problema entendeu queria aproveitar para te pedir uma dica que é o seguinte a gente tem aí na antiga o Zeca Pagodinho ali do Cruz tantos sambistas que marcaram a história hoje esse samba de raiz que a gente fala é essa raiz quem você acha que está vindo aqui dos novos que vai conseguir representar ou já está representando esse samba que eles já vêm trazendo há muito tempo diferente desse pagode que a gente fala está passando aqui pelo bar tempo está dizendo no samba no Brasil inteiro no Senado eu não vejo muita novidade sinceramente não vejo o que eu vejo os midiáticos aí aparecendo eles para mim não representam o samba ninguém presenta o samba a nossa casa nós inauguramos com a feijoada com o Monarco então pegamos lá o tradicional Monarco Mauro Diniz e Marcos Diniz então trouxemos a família para fazer essa feijoada nossa que rola no samba com o nosso samba mas a juventude que eu vejo aí Dudu Nobre talvez seja até um velho aguarda hoje em dia que já vem lá de Zeca vem lá de Cacinho de Ramos e tal mas eu não vejo muito futuro não acabou de passar um menino aqui agora que vocês não viram eu vou apresentar para vocês chama Luciano Luciano Bocabelo lá do Rio de Janeiro ele deu uma aula de samba em Vila e Isabel com uma coisa muito séria passou aqui ele faz um samba bacana bonito tá com samba na novela entendeu mas não é midiático o cara é preto cabelo black e tal e a mídia não aceita entendeu infelizmente não aceita então tem que ser bonitinho olho verde pode até ver no micage mas não é sambista entendeu esse ponto é muito importante reforçar mesmo o samba empodera principalmente as origens negras né igual o senhor tá falando tudo o bar tempo também a religiosidade que o Arlindo trouxe na música né pra ir quebrando esse preconceito que ainda tem felizmente ainda tem mas o samba é isso aí a dica ficou essa daí mesmo saber se tem sambista novo aí e tamo aí conhecer essa galera nova muito obrigado pela participação já quero emendar então deixa o recado pro nosso ouvinte que ainda não conhece o bar templo esse templo do samba moquense se assim posso dizer e também pro resto de São Paulo pra todo o Brasil deixa o recado eu convido a todos os amigos da moca ou os ouvintes da rádio da rádio web né que venham pra cá conhecer o bar templo que o bar não tá aqui por acaso ele tá entre a rua oratório padre raposo e mar de deus ele só podia ser um templo mesmo então vem pra cá curtir nosso samba e curtir esse encretismo religioso que existe dentro do bar fiquem à vontade obrigado e sucesso sempre obrigado web rádio morca pode ser um palácio de 30 quartos pode ser um barraco de um cômodo só o importante é que a gente se sinta bem nesse lugar e pra você se sentir bem nesse lugar a gente diz pra todo mundo no meu caso sua nascida e criada em Madureira conseguimos estamos com Arlindo Cruz eu e Marcelo Príncia depois de toda a crença do pessoal torcendo por nós nós conseguimos nós que somos fãs do seu trabalho vocês estavam com tanta vontade de me entrevistar logo eu que fui sou um craque da bola só não é uma imagem não mas de bola pode perguntar o que é isso o que é isso é um jogo de teimoso 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 pela direita teimoso pela esquerda eu gostava de fazer gol claro todo brasileiro gosta foi peladeiro gostava muito de jogar salão jogava muito de pivô e tal pivô da tragédia como dizia minha avó mas peladeiro nunca se ouvi nada profissional sabia brincar um pouquinho no meu tempo 50 e tantos anos atrás 57 que eu estou agora uns 40 anos 50 anos atrás a gente começando jogava só tinha diversão bola pipa bola de gude não tinha videogame não tinha essas coisas então todo mundo tinha que jogar toda rua tinha um time pra jogar com o time da outra rua às vezes arrancava cabeça do dedo no parelho pipa mas era normal eu sempre gostei futebol já e daquele que ardia não é esse fresquinho agora não é daquele que ardia mesmo Arlindo a gente queria saber primeiro como é que foi pra você estar aqui no bairro da Moca um bairro tão tradicional de São Paulo que está acolhendo o samba cada vez mais o templo faz um trabalho muito legal pra desenvolver e dissolver a informação do samba aqui pra região como é que foi pra você estar encerrando essa quarta semana a gente já ficou sabendo que tem um projeto pra ter mais de Arlindo Cruz aqui na região da Moca mas eu queria que você falasse como é que foi a acolhida do público é maravilhoso maravilhoso todas as semanas bem lotado bem cheio porta fecha e a gente recebe muito carinho muitas meninas bonitas rapaziada simpática não vou falar que os caras são bonitos mas assim amando o samba respeitando muito o meu samba como é em geral todos os projetos que eu faço em São Paulo com um público muito bom e com público que ama samba que gosta do meu samba gosta de mim que eu até já disse isso numa música e o público de São Paulo falei agora numa outra entrevista foi aqui que eu aprendi a ser artista mesmo dar autógrafo tirar foto e ter gente pedir autógrafo pedir disco para autografar coleção inteira eu quantas vezes chego no show às vezes aí vem sempre tem um cara que tem todos os LP do fundo da dupla todos os CD's e mais todos os meus solos então gente que coleciona que ama a música que ama o disco então que gosta também do Arlindo Cruz agora quando eu fazia as vinhetas da Globo e também no Esquento então tem um público de todos os lados em São Paulo só muitos não me viram ainda jogando bola podemos providenciar um dia desses você não pula essa parte mas é muito bom estar aqui em São Paulo é muito bom com certeza Arlindo você sempre desde o começo você sempre fortaleceu a religiosidade sempre bateu no peito levantou essa bandeira a gente está num momento de várias discussões do Brasil principalmente qual que você acha que é a importância do samba trazer o samba é o ritmo cada vez mais acessível e trazer a religiosidade trazer toda essa parte da religião para quebrar esse preconceito e mostrar mais do que a religião eu acho que a gente tem que pensar na união eu acho que a discriminação a intolerância eu acho que não tem não cabe mas o mundo está muito difícil e a gente vê as pessoas que sabem criticarem a querer agredir as outras a gente vê guerras em nome de religião que eu acho que não pode caber dentro de um país desse como é um país misturado mesmo com todas as raças juntas então o católico tem que respeitar o índio tem que respeitar o negro tem que respeitar o japonês e as suas diferenças as suas religiões os seus gostos o cara gosta de se vestir de um jeito o cara gosta de o cara tem a sua preferência sexual claro o cara tem sua preferência espiritual o cara tem que ter tem que ser diferente o que seria do amarelo se não fosse o azul se não fosse o rosa o vermelho então eu acho que cada um tem o seu gosto e acho que tem que ser respeitado acima de tudo eu acho que mais do que o respeito a religião é respeito a etnia é respeito ao gosto de cada um eu acho que tem que ter isso assim bastante definido e cada brasileiro tem que se tocar disso que chega de discriminação chega de confusão por causa de gosto né e é importante a gente estar junto rezando pedindo para o fim das guerras fim das doenças né tanta doença aí matando enfim acho que é o grande barato de cada religião fazer isso do seu jeito no canoblé na igreja na igreja protestante no budismo na messiânica enfim todas as religiões você falou numa entrevista anterior que a gente pôde acompanhar aqui você tem um projeto de fazer um trabalho aqui em São Paulo é isso mesmo é um DVD como é que está esse projeto que você já tem e pode falar para a gente por enquanto estamos estudando fazendo só já temos um projeto feito né estamos negociando onde a gente vai fazer e tal mas até o final do ano a gente vai estar até daqui a mais um mês acredito que a gente já tem novidades em agosto já deve começar a dizer como é que vai ser onde vai ser com quantos convidados vai ser mas com certeza vai ser aqui em São Paulo e vai ser um grande pagode capitano fazer como a gente fala muito de esporte no nosso programa eu queria que você falasse quem é o Arlindo Cruz do futebol brasileiro hoje Guinha Azul Guinha Azul o pessoal pediu muito nas nossas mídias sociais para você falar do Guerreiro falou se você está feliz com o Guerreiro agora no Mengão o Guerreiro é maravilhoso o Guerreiro é maravilhoso o cara que faz um gol por partida fala assim que o nosso amigo Marcelo Príncipe é corintiano chora do seu com saudade faz falta mas o cara joga joga muito bem e assim eu acho que o time do Flamengo ainda está devendo um pouco ao Guerreiro eu sou flamenguista estou torcendo bastante mas precisa ter mais gente para ajudar o Guerreiro a jogar mais e fazer mais gols que o cara o cara é bom demais mas assim o Arlindo Cruz dentro da música é um trabalhador acima de tudo em tudo que eu faço eu gosto muito de trabalhar seria um corredor ali pelo meio de campo no futebol o cara que suar essa camisa eu gosto disso aliás suar é comigo aliás deixa eu tirar o acesso a gente falou de Flamengo falou de Guerreiro em 81 se não me engano teve um time clássico do Flamengo inclusive que o Bebeto fez um samba rock você acha que ainda vai ter um time igual de 81 a gente ainda vai ver isso no Flamengo? acho difícil no Brasil até né um time como aquele com o Zico com a Andrade Carpejane com o Júnior com o Leandro com o Moza é eu acho que é difícil ter no Brasil que de lá lá na Gávea mas eu torço para isso eu torço já tivemos bons times mas igual aquele time era um time ganhou tudo a gente está encerrando praticamente a gente ouviu muitas músicas nós somos fãs do seu trabalho e tem uma publicação sua de um samba em 2014 falando do jogador e uma parte que a gente separou você fala de carregar o fardo para ser jogador com o sonho para ser um bom sambista que fardo que deve se carregar Arlindo Cruz então quando eu fiz essa música foi exatamente com o sobrinho e eu até jogou aqui no Guarulhos né no Corinthians Guarulhos né e a Flamengo Guarulhos Flamengo de Guarulhos parceiro do Corinthians isso o Júnior o Otávio Júnior fez gols aí no campeonato paulista né série C né D não sei desculpe mas assim e eu fiz essa música para ele exatamente pela dificuldade que é tanto é que eu falo que o cara vai no Japão ou vai para o Maranhão ou vai para para qualquer lugar do Brasil ou do mundo para tentar e carregar seu fardo e enfim eu acho que às vezes você você está jogando bem eu acho que a música tem que ser um pouco que nem o jogador está bem preparado fisicamente tecnicamente para quando passar o ônibus na tua porta pegar o ônibus e ir e ser feliz e a música tem isso o sucesso tem isso né às vezes a gente procura procura o sucesso e às vezes o sucesso está mais perto dele do que ele imagina eu acho que tem que ter uma identidade com a música que ele está cantando com ele com a pessoa com o artista acima de tudo mas com a pessoa também para ter uma coerência uma coerência então eu acho que acho que acho que todos os fardos que forem necessários para o artista carregar ele tem que carregar em nome do que ele acredita em nome da música que ele ama que ele ama fazer e do público que respeita o trabalho dele basta de ver ele suando mais uma vez porque eu falo muito de suar eu lembro que o Tom Joven falava que a música era 5% inspiração e 95% transpiração então temos que suar sempre com certeza a gente trouxe um presente para você a camisa do clube Atlético Juventus o nosso diretor de futebol lá do Juventus o Jová junto com o técnico Rodrigo Santana mandaram um presente pode toda a sua a camisa do Juventus time tradicional não é o Madureira mas é o Juventus sair com toda a sua tradição para você canta essa parte que a gente vai gravar aqui é Juventus é é Rua é Javari Rua Javari isso o templo da moca aqui espero que você goste do presente obrigado de coração eu sempre guardo as camisas que eu ganho de amigos meus atletas que o pessoal da bola gosta muito de samba perdão o pessoal da bola gosta muito de samba então sempre me mandam camisas autografadas agora mesmo vem setembro eu sempre faço um torneio de futebol no meu aniversário e essa camisa vai ser guardada lá com muito carinho obrigado a vocês boa sorte pro o Juliano moleque travesso né que é isso aí boa sorte obrigado além de sucesso sempre obrigado por nos receber aqui obrigado a vocês também muito carinho carinho de vocês e do povo de São Paulo sempre Web Rádio Morca o meu lugar é caminho jogo em anção lá tem samba até de manhã uma ginga em cada andar o meu lugar é cercado de luta e suor esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar o meu lugar tem seus mitos e seres de luz é bem perto de Oswaldo Cruz cascadura vaslou virá já o meu lugar é sorriso é paz e prazer o seu nome é doce dizer madureira 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 o meu lugar é caminho jogo em anção lá tem samba até de manhã uma ginga em cada andar cada andar o meu lugar é cercado de luta e suor esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar o meu lugar tem seus mitos e seres de luz é bem perto de Oswaldo Cruz cascadura vaslou virá já o meu lugar é sorriso é paz e prazer o seu nome é doce dizer como é que é gente madureira iá la iá mais uma vez madureira iá la iá ai meu lugar a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá é difícil esquecer doce lugar que é eterno no meu coração que aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever ai meu lugar quem não viu de Eulalha dançar o amarelo terreiro benzer e ainda tem jogo a luz do ar ai meu lugar tem mil coisas pra gente dizer o difícil é saber terminar madureira iá la iá diz aí madureira iá la iá mais uma vez mais uma vez vai madureira e cada esquina um pagode um bar em madureira império e portela também são de lá em madureira e no mercadão você pode comprar por uma pechicha você vai levar um tempo ou um sonho pra quem quer sonhar em madureira e quem se habilita até pode chegar tem jogo de ronda caipira e bilhar buraco sueca pro tempo passar em madureira e uma pechinha até posso fazer um grupo dezena sem ter mil e dar pelos sete lados eu vou te cercar em madureira iá la iá la iá la iá iá la iá la iá la iá iá la iá la iá la iá diz onde é gente que vai madureira iá la iá la iá la iá la iá iá la iá la iá la iá iá la iá la iá la iá la iá la iá iá la iá la iá iá la iá la iá em madureira e quem gostou do meu lugar vai barulho É Juventus! A gente vai encerrando aqui. Quero agradecer a você, torcedor, mais uma vez pela sua audiência. Muito obrigado pela companhia e até a próxima segunda-feira. Lembrando que no sábado temos transmissão da Copa Paulista. Tem Juventus e Osasco Aldax fora de casa. Parada duríssima para o Clube Atlético Juventus. Um forte abraço e até a próxima segunda.